Olá pessoal Mais uma das dicas para vocês De Jeová Santos Aqui estou pintando a Piazza Santa Maria della Salute De Veneza Estou usando o preto e branco E um pouco do terraticiano natural Um pouco de oque também Para dar os efeitos Isso aqui está no início da obra ainda Esse quadro aqui acho que ficou interessante Ficou bonito esse quadro Acho que tive sorte Vou dar um zoom ali Acho que ficou legal essa tela Esse aqui também ficou interessante Esse aqui é uma pessoa muito legal Eliana do Canifú Esse aqui é da Senhora Selma também Seu chefe Essa aqui é obra fantástica da Sônia Vrubrescu Uma das melhores pinturas de natureza morta do país Essa aqui é uma tela que eu pintei também Um ateliê em Veneza Esse aqui é um outro um pouco mais antigo pintado lá em Veneza E esse aqui também Esse aqui eu pintei lá em Guaratuba No interior do Paraná Um lugar muito gostoso para quem gosta de pescar Em Guaratuba Eu paro ali com chuva Sem chuva eu fico pescando Meus peixinhos ali É muito gostoso pescar em Guaratuba Para quem não conhece Está aí a dica E esse aqui é um outro outro Que o Enqufive E a gente pintei só Olha como não Que açãoии É muito ismasen Cient E é muito estore Venham fazer aula Aqui em Sorocaba com o Jeová Santos A Art Gallery Brasil Ou pelo site Um abraço a todos Obrigado